O Botafogo não se classificou para as semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca, então agora, para salvar o semestre, só a Copa do Brasil. Depois da eliminação da Taça Rio, a torcida do Botafogo já decretou. A Copa do Brasil virou obrigação. Mas e os jogadores? Será que compartilham desse sentimento? É responsabilidade. Obrigação é quando você vem ganhando sempre o mesmo título. Então já é uma obrigação, porque está acostumado a ganhar. Quando não ganhou, é uma responsabilidade. Responsabilidade como time grande, responsabilidade como jogador de futebol de assumir essa disputa, de assumir esse jogo com a importância que ela tem. Que é uma possibilidade de passar os quartos de final, ficar mais perto do primeiro objetivo que a gente tem, de conseguir brigar por um título inédito para o clube. Então, esse grupo tem essa possibilidade e com certeza vamos fazer o melhor para ganhar, para ficar feliz nós.